Música Fala galera, aqui quem fala é Tarsanguenses Aqui eu tô gravando mais um vídeo de POM Galera, hoje eu tô gravando um vídeo de Clash Royale E pra quem tá se perguntando logo Mas Tarsus, você já não tava na Arena 5? Sim, mas Essa daqui é outra conta Eu comecei ela ontem E eu já tô na Arena 4 Como eu sou muito bom E galera, se vocês quiserem entrar no meu clã Aqui ó, comando Clash Comando Clash, tem um raio Entra lá, comando Clash E a gente vai tentar Pegar um Máximo de trofé que a gente consegui Consegui aqui O cara já tá rindo Boa sorte Eu não falo sempre nada Por causa que os caras sempre riem de mim Então eu vou colocar o Azeite de Esqueletos E o que? Bárbaros Colocar o Dragão Bebê aqui Provavelmente ele vai colocar alguma coisa aqui pra defender Como eu imaginei Não ajudar o Dragão Bebê aqui, né? Toma 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 Cara, quando o Dragão Bebê tirou Ele deu mais Ele tinha atacado primeiro E ainda com o Caçador E ainda perdeu Como assim, né? Vamos lá Vamos lá Nossa, mano A bruxa é muito apelona, velho Pra quando ter príncipe, velho É muito apelão Colocar a Valkyria Pra defender Tudo com a bruxa Bora, bora, bora Coloca os Esqueletos aqui Que provavelmente vai colocar 10 flechas Se ele tiver Aê Vai Ele não tem 10 flechas Toma essa Coloca a mini pack Que provavelmente vai atacar Uma alguma hora Quando meus bonecos se distrair E provavelmente Ganhamos Ganhamos, galera É Nossa, mano Demorou 2 minutos Essa Essa Batalha Eu só Consegui ver Por causa do Aplicador de gravar Aqui Ó Já posso pegar os 50 servos Vou pegar os 50 servos Eu prefiro os servos Servos, tá Então Servos Que é a horda de servos, né Eu me confundi, né Aí nesse Meio termo aí Dá pra colocar ele Até Level 5, eu acho É Só level 5 Trocar por qual? Trocar pelo Caçador Eu sei que o caçador É bom, velho Só que ele demora Tirar Então eu vou Colocar o Pelo caçador Quase que o caçador Ele tira muito dano Só que ele demora Pra tirar What? Então é tipo What? Tá, bora lá, hein Colocar a bruxa Já pra coisar Os esqueletinhos Dela Colocar junto Uma valquíria E ao redor Uns servos Uns servos Aqui Nossa Tá de sacanagem Que ela Jogou uma bola De fogo, né Ah, mas também Ela tá ganhando Ele achou que eu ia Colocar o exército de esqueleto Agora gastou 10 flechas à toa Agora pelo menos Eu sei que ele tem 10 flechas Então não serve Tanto eu usar O exército de esqueleto Vai Na hora que ela passar Eu vou lançar Esse bárbaro aqui Tome Ele tome Ele tome Ele tome E tome Provavelmente ele vai Defender Sabia Ainda bem que eu não tinha Colocado nenhuma carta Vou colocar a bruxa De novo Vou fazer pelo menos Quase a mesma jogada Colocar a valquíria Aqui E ele vai achar Que eu vou colocar os servos Só que como ele gastou A bola de fogo Ele não vai poder defender Com a bola de fogo Ele colocou a bruxa Eu vou colocar dessa vez Dragão bebê Eu não vou colocar servos Vai 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 Defende 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 não Ataca 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 Ele vai usar 10 flechas Provavelmente Sabia Agora ele tem A bola de fogo Então Pra isso Eu vou tentar Gastar Deixar que ele Gaste a bola de fogo Dele Não Não gastou Que droga Eita Colocou Golem Vamos colocar a bruxa Aqui Pra já Coisar Os esqueletinhos Ela vai colocar Provavelmente As bolas de fogo Mas não vou colocar Agora os barcos Senão vai destruir Tudo Coloca Coloca Vai 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 Sabia que ele ia Colocar A bola de fogo Vai 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 Defende 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 Defender Defender E agora Atacar Agora é Márcio Vai 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 Caraca Tá Sacanagem Véi Coloca Os bárbaros Não Defende Golemitas Não Tem Os golemitas Não Perdemos Cara safado O cara ainda ri da cara Vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ué Você tem Três É Leva o três Não é Não Leva o quatro Eu tenho três Daquele negócio Pra upar Tô Tô Querendo Chegar a arena Cinco Cara Nessa nova atualização Tá muito boa Sério Nessa nova atualização Do Clash Royale Tá muito boa Vou colocar a bruxa Não Porque bruxa Apelão Demais Para os príncipes É sério Muito apelão A bruxa Para o príncipe Parece um papel Sério Tão fraco Que o príncipe É Para a bruxa É sério Ele parece um papel Bárbaros Vai Tenta destruir Vai Vai Isso A bruxa Ainda tá viva Então vai tirar Bastante dano Ih Caraca Ih Caraca Ih Caraca Vai Vai Isso Vai 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 Ah Mas O meu ainda vai perder Caso que vai Até com a torre Ah Vai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou colocar aqui A mini peca Que ele vai colocar a bruxa Sabia E agora Ele vai colocar o que Acho que Ele pode colocar Nesse exato momento Alguma Um Feitiço Não Ele jogou a mini peca Vou colocar aqui Os exato Esquelet Para Arrudear A bruxa Para Ser Protegida Não Ah Véi Colocou Valkyria Pelo menos Ele gastou Valkyria Então já Sabemos Que Ela não vai ser Problema Nenhum Vou colocar O dragão Caraca Véi O cara Safado Véi Só coloca Quando eu estou Perto da torre Aê Colocar a bruxa Colocar a mini peca Para destruir Essa mosqueteira Toma Isso Vou colocar Nossa A mini peca Ainda vai destruir A bruxa Meu amigo Caraca Conseguimos Colocar príncipe Exército esqueleto Provavelmente Ele vai colocar Nossa Eu vacilei Aí Aí eu vacilei Não vacilei Não Nossa Vou colocar Bárbaros Isso Isso Galera Isso Aí sim Vai 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 Só uma Tapada Isso Ganhamos Ganhamos Nossa Cara Esse daí Foi Foi um sufoco Foi sufoco Esse daí Vamos ver Quantos troféus A gente precisa Para chegar É 1100 Eu tenho 1086 Se eu ganhar Mais duas Mais duas Aí eu consigo Ter meu Balbo da coroa Preciso sair De quatro Coroas Bora lá Bora lá Bora lá Colocar príncipe E caraca Coloca aqui Nossa O esqueletinho Junto com o príncipe Nossa Já destruiu Uma torre Já Como assim Bora 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 Vai 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 Isso Galera Vai Mini Vai mini P.E.K.K.A! Vai mini P.E.K.K.A! Vai destruir o canhão. Isso vai pelo momento tirar um dano bem grande. Vai bem grande um dano bem grande para o dragão bebê. Eu vou colocar servos. Provavelmente eles vão morrer mas pelo menos vão servir pra alguma coisa né? Pelo menos tiraram dano, né, na bruxa Pra ajudar o dragão bebê Mas não adiantou muito não Já sei, eu vou colocar outra bruxa Aí, o que eu faço? Eu vou colocar aqui, bárbaros Nossa, ele colocou bárbaros também Destrói os goblins Aí, daí, eu vou colocar mini peca Pra tirar dano bastante Um grande dano E agora eu vou colocar o que? Um dragão bebê Nossa, mas eu coloquei uma posição, hein Muito boa, hein Muito boa essa posição, hein Pelo menos O dragão bebê junto comigo Vai, 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 vai Vamos colocar esses esqueletos aqui junto Meu amigo do céu Destrói o príncipe E os bárbaros Meu amigo do céu Vai, 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 mini peca Meu Deus, tá a mini peca Tá o avalquírio, o esqueletinho E o bruxo tá chegando com tudo Vai, 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 vai pra esse pé Meu Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, ganhamos Ganhamos Muito fácil, isso, galera Galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você tiver gostado Não se esqueça, se inscreve no canal Deixa seu like, então Então Até mais um vídeo Eita, vamos abrir essa caixa, né, antes, né Bora abrir essa caixa Caraca, tá bem travado, hein Ó, se eu tivesse pegado o zap, é aí, ó Canhão, ó Bombardeiro e Corredor Acho que no próximo deck eu vou usar o corredor No lugar, não sei Sei lá, acho que eu não Não sei, vai, vai Então, falhou Tô brincando Caso que o negócio bugou, aê